Presidente Lula e repercussões, o Jamil Chad traz uma atualização sobre o discurso brasileiro na corte de Haia O Brasil vai defender reivindicações palestinas contra Israel O Jamil escreveu no nosso site que o governo brasileiro vai defender a ideia de um Estado palestino e apontar para violações cometidas pelo Estado de Israel nos diversos territórios ocupados A intervenção do Brasil vai ser já amanhã, nesta terça-feira, dia 20, na Corte Internacional de Justiça em Haia Ainda que já estivesse agendada há meses, a participação do Brasil ocorreu no momento de uma crise diplomática profunda entre os dois países A Corte Máxima da ONU foi acionada e ela foi acionada a se pronunciar sobre a situação palestina por um pedido da Assembleia Geral da ONU Em dezembro ainda, em 2023 provavelmente, os governos aprovaram uma resolução apelando para que Haia apresente a sua opinião sobre as consequências legais da ocupação dos territórios palestinos por Israel Naquele momento, Estados Unidos e outros 24 países votaram contra No apagar das luzes, foi em 2022 mesmo Eu que achei que o Jamil tinha trocado, mas não, ele falou certinho no site E no apagar das luzes do governo Bolsonaro, o Brasil optou por uma abstenção no voto da ONU ao lado de outros 52 países Mas em 2023, já sob o governo Lula, aí sim, em 2023, o país mudou de postura e tomou a decisão política de que iria apresentar sua própria avaliação à Corte Ao longo da semana, cerca de 50 países vão fazer o mesmo no que promete ser a maior sessão do órgão judicial da ONU desde a criação em 1945 O Jamil conta também como é que vai ser a participação do Brasil Para o Jamil Chad, para o UOL, diplomatas contaram que o discurso do Brasil perante a Corte Pode ser o momento chave para que todo o argumento legal do país diante da questão palestina seja esclarecida Os membros do governo terão 30 minutos para apresentar o posicionamento nacional diante da crise de décadas no Oriente Médio A crise eclodiu depois que Lula comparou o que ocorre em Gaza com os atos nazistas na Segunda Guerra Mundial E a decisão de Israel de declarar o brasileiro como persona non grata Que ampliam ainda mais o interesse sobre a postura que o Itamaraty vai adotar durante essa sessão Então vai ser uma sessão importante amanhã, Sakamoto, depois dessa declaração do presidente Lula É, claro que depois da declaração tem todo um interesse da imprensa sobre isso Principalmente da imprensa brasileira, da imprensa israelense, exatamente sobre essa situação Só que o que vai acontecer no final do dia, o que a gente vai ver É que por mais que haja todas essas reivindicações É difícil imaginar que Aya vai tomar uma decisão dura, pesada, neste exato momento A questão de Israel, ela precisa, mesmo dentro dos organismos da ONU, ela precisa ser observada É claro que a corte tem liberdade para tomar essa deliberação e não é uma deliberação por votação de país Não é assim É diferente do Conselho de Segurança, é diferente da Assembleia Geral, tudo isso mais O que acontece no final do dia é que você pode ter condenações Mas Israel vai continuar fazendo o que faz mesmo com a condenação E os aliados de Israel vão continuar adotando, na verdade, apoiando Israel independentemente disso Tem toda uma questão sobre reconhecimento da competência das cortes e das Nações Unidas e por aí vai Mas o ponto é que é o seguinte, enquanto Israel tiver o apoio praticamente quase que incondicional dos Estados Unidos Que enxerga nele o grande aliado no Oriente Médio Enquanto tiver uma série de outros países também apoiando E gente, eu não estou falando do povo judeu, pelo amor de Deus, do povo israelense Falando da política internacional e da política interna de Israel com relação aos palestinos Você não vai ter uma solução Você precisa ter um contexto externo e que tenha, por parte de outros países aliados Uma pressão para que Israel se entre para negociar E quando eu estou dizendo negociar, não estou falando nem da guerra Estou falando da questão da solução dos Estados Você tem um Estado palestino O ideal mesmo, vamos ser sinceros, seria um Estado, dois povos Que é uma solução maravilhosa, linda Com instituições, algumas paralelas, outras independentes Com participação, proporcionalidade, um monte de coisa Só que aí Israel não quer, não quer ouvir isso nem pintado de ouro E aí veio a solução dos dois Estados Esse Jordânia e Gaza, vamos criar um Estado palestino e outro Estado Só que desde as negociações de Oslo, que avançou Depois teve o assassinato de Isaac Rabin, tudo isso Mas o negócio foi por água abaixo, as entifadas e tudo isso E voltamos, não é nem estaca zero, é anterior ainda Então não há, o grande problema em suma Não há um contexto internacional que seja favorável Você tem uma série de outros países que não estão alinhados aos Estados Unidos São adversários internacionais, a China, a Rússia Que inclusive dão até apoio e são a favor disso Não por causa do povo palestino, isso que é foda Como a palestina não tem petróleo, a galera caga e anda com os palestinos Boa parte do mundo O que acontece é que as pessoas, na verdade, por conta de oposição aos Estados Unidos É que eles dão aquela puxada no freio e apoiam E apoiam a solução do Estado palestino Mas apoiam naquelas, porque também não fazem uma pressão grande China, Rússia, falam da boca pra fora Nesse exato momento, e isso é muito triste Apesar de apoios do Brasil, de outros países, etc Os palestinos estão sozinhos, estão morrendo na faixa de Gaza Estão sozinhos, estão morrendo também na Cisjordânia Que tem morte na Cisjordânia E os israelenses também são mortos em meio a essa loucura Como a gente mesmo viu no 7 de outubro Mas o mundo não está preocupado com uma solução Essa é a verdade Se estivesse preocupado, tinha resolvido Se dependesse a vida dos palestinos do preço do óleo internacional Já tinha resolvido a questão Mas não tem óleo naquela terra Então o povo segue o jogo, vai matando E o que acontece? Cada um pensa em si nesse momento E não só esse conflito Tantos outros que estão acontecendo nesse mesmo momento Que a comunidade internacional simplesmente fecha os olhos e dá as costas, Deise A guerra tem um fundo econômico que é muito forte E por isso que algumas guerras elas se estendem aí por décadas e não devem terminar tão cedo Então o que eu acho dessa reunião agora Eu sempre me questiono do porquê que alguns presidentes não utilizam o Itamaraty Então a gente tem, o Brasil tem histórico de diplomatas Um histórico incrível A gente teve Mauro Vieira, tem o próprio Celso Amorim O Alessandro Candeias Eu acho que essa, como está na matéria do Jamil ali Eu acredito que essa é uma grande oportunidade Para o Brasil desfazer tudo isso que aconteceu Toda essa fala desastrosa Eu não gosto de falar mal entendido Porque às vezes parece que eu estou tirando o peso do que foi Mas eu acredito que seja uma grande oportunidade para reverter isso Agora, nada do que for feito vai reverter a fúria das redes sociais E nem o que vai acontecer no dia 25 Porque a munição já foi dada E aí cada um entende essa história como quiser Mas eu acredito que é uma oportunidade de ouro Que se sigam as orientações do Itamaraty Dos diplomatas e dos embaixadores brasileiros Para que toda essa confusão seja revertida De novo, para o Netanyahu Não vai fazer diferença nenhuma A palha que ele queria para incendiar essa fogueira Ele já conseguiu Mas como o professor Michel falou Acho que para os eleitores brasileiros Para os eleitores que elegeram Lula Essa é uma grande oportunidade de acalmar os ânimos E desfazer toda essa catástrofe Bye-bye Bye-bye Obrigado.